Salve, pessoal! Vocês estão bem? Estão escapando? Espero que sim. Eu falei no outro vídeo que a gente estava escapando, e a gente escapou, mas parece que o bagulho ainda continua, né? Eu não vou abordar esse tema porque eu acho perda de tempo conversar com o derrotado. Eu aprendi na quebrada, em 47 anos de quebrada, a não chutar cachorro morto. Então, assim, sinto muito pelo luto das pessoas que estão em luto, mas ou procurem o Padre Kelmo, como todo mundo está falando aí, para rezar a missa de sétimo dia, ou então, foda-se, porque nós não somos coveiros, certo? Vamos falar de tema propositivo, né, mano, como dizem aí, porque eu falei que ia falar de outras pautas de literatura, finalmente a gente está liberto disso aí, pelo menos. E, claro, de vez em quando a gente vai abordar isso, mas eu não vou fazer mais esse canal ser um contra-fluxo de narrativa desse povo. Eu me recuso. A partir do momento que eles não estão mais no governo, o resto de governo deles aí, não vou mais debater isso, tá bom? Se vocês me permitirem falar de literatura hoje, então vamos falar. É o seguinte, pessoal, em 1995, eu fui num sebo com um real para comprar os livros que eu comprava de promoção de um real sempre. Tinha uma caixinha lá no chão. E eu achei esse livro aqui, ó, o Terrorista Lírico, certo? Esse é um livro aqui do Cristóvão Teza, um grande escritor brasileiro, Cristóvão Teza. E ele está até aqui, ó, coisa que só sebo tem. Vários autógrafos. Um é do próprio Teza, para um cara chamado Chico Bezerra, Cidadão do Mundo, Este Pesadelo em Forma de Diário. Aí está aqui, ó, assinado pelo Cristóvão, certo? Em agosto de 82, mano. E depois tem um outro cara aqui que assinou o próprio livro, né? O Jean Marim, em julho de 94. E em 95 esse livro passou para mim, né? Antigamente tinha isso, os caras assinavam os LP, assinavam os discos, né? Hoje eu estou no estúdio aqui com a presença do Bruno Desalmado. Ó, obrigado. O negócio está chique. Além do eu tocar que acompanha essa máfia em forma de vlog, ainda tem o Bruno. Satisfação, Bruno. Vai estar no avesso daqui a pouco com a gente aí, pessoal. Então é o seguinte, o terrorista lírico, qual que é a minha história com ele? Eu li esse livro aqui, né? Enquanto eu morava lá no Capão, dentro do meu barraquinho, certo? Várias madrugadas passando lendo. É em forma de diário. É um cara que ele sai, né? Para o mundo decidido a fazer umas coisas bem diferentes, né, mano? E é o diário de Raul Vasquez, esse cara, o personagem. Que a paranoia urbana planeja a implosão da grande cidade. Espelho de uma civilização em agonia e da união entre tragédia e lirismo. Quando a última afirmação possível é a dinamite. Então a gente está vivendo esses tempos aí, né? Que os caras estão vivendo as mídias paralelas deles às bolhas, né? E eu acho que é importante a gente mergulhar num tipo de literatura dessa como a do Cristóvão. Se você não deu a oportunidade ainda para o Cristóvão Teza, dá a oportunidade para você ler a literatura dele. Não precisa ser esse livro. Ele tem vários outros livros. O Pai Eterno é um livro dele absoluto, assim, que todo mundo, quando lê, fica apaixonado. Que é a história de um pai com um filho e tal, né? Tem toda uma coisa louca ali. Vocês sabem que eu não gosto de dar release. Eu não fico explicando o livro, né? Eu acho uma perda de... Eu fico fodido quando o cara dá uma porra de um spoiler gigante, porque é o que os caras fazem. Resumindo um gibi ou resumindo um livro é um spoiler, né? E eu, mano, na moral, se eu passei quatro, cinco horas ali no livro, eu acho um puta desperdício vocês não terem essa emoção. Porque para mim não é perda de tempo, é emoção, certo? Eu não vou fazer isso com vocês. Mas qual que é a história, pessoal? O terrorista lírico, ele passa para mim uma questão de superação. Porque, mais de 20 anos depois, eu vou para o México, numa feira literária. Eu tenho mau dinheiro para poder dormir a primeira noite no México, né? Porque eu nunca tive grande editora e tal, naquela época. E aí, mano, simplesmente eu estou na feira literária e um cara está tirando umas fotos lá do pessoal. E depois eu passo por um banco, que o cara está sentado, e na máquina dele está uma foto minha. Ele tinha tirado uma foto minha e estava ampliando e voltando na máquina, mostrando assim, ampliando para uma pessoa que estava do lado dele. E aí eu parei. Eu parei e falei, amigão, desculpa aí, você tirou foto minha aí? Você é jornalista, né, mano? Eu sempre fui sistemático, né? Não sei porquê, né? Acho que é o lugar que a gente mora. E aí eu falei para o cara tirando foto minha, mano, quem que me conhece aqui no México, né? E aí esse cara era o Cristóvão Teza. E ele falou, mano, eu sou o Cristóvão, tal, sou autor também. Desculpa aí, é porque eu gosto de fotografia e eu gosto de ficar tirando foto das pessoas que eu acho legal e tal. Aí eu falei assim, ah, eu também sou autor. Ele falou, não, eu conheço você, você é o Ferreza, eu leio suas obras. E a gente sentou ali para tomar um café e passamos duas horas conversando. Então, assim, você vê que demorou mais de 20 anos de um menininho de periferia que comprou ali um livro por um real para depois trombar o mano lá no México e poder trocar ideia com ele sobre o livro, né? E aí ele falou assim, qual dos meus você leu? Eu falei, mano, o que eu mais gostei foi o Terrorista Lírico porque tem uma coisa comigo, de só ter um real, né, mano? Hoje a gente pode escolher na livraria, ainda bem chegar lá e escolher um livro. É outro significado, né? Então, por que eu achei da hora compartilhar isso com vocês? Porque eu já tive vários momentos desses da hora, tá ligado, pessoal? E às vezes eu acho que falta a gente cuidar dos nossos. A gente dá também umas lições de esperança. A gente está aí com a mudança de governo iminente, ganhando uma parada. Não tem como os caras ficarem choramingando. Mas daqui pra frente, mano, vamos pautar o bagulho, mano, pela cultura, pela arte, pelo amor, tá ligado? E se for pelo ódio, que seja o nosso ódio, mano, o ódio legítimo. O ódio legítimo de contracultura, tá ligado? O ódio legítimo de periferia contra esse sistema. Não vamos entrar na narrativa dos caras, não. Como eles podem ser antissistema, mano? Se eles são o governo, mano, entendeu? Então eu deixei bem claro na entrevista que eu falei aí no Desce a Letra Show que no primeiro dia que o Lula estivesse tomando posse, eu já era oposição. Porque artista verdadeiro não é lambibota de governo, entendeu? Então, porra, da hora que agora ele vai fazer pela cultura, vai lutar por nós. Nós temos que lutar por nós. Nós temos que dar as pautas também. Nós temos que encampar esse governo. E ele deixou isso claro na fala dele. Então, assim, eu vou me permitir fazer desse vlog, desse podcast, a cultura, né? Que é o que é, entendeu? A política contaminada invadiu porque nós tivemos que fazer falas contra... Senão a gente ia perder tudo. Nossa liberdade a gente ia perder. O pouco que já tem. Porque quem mora em favela tem muito menos liberdade. Pra nós a democracia é um conceito bem diferente. Certo? Agora, vamos se deixar, mano, levar pela cultura, pela arte, que é o que nós sabemos fazer, mano. Fazer música boa, livro bom, quadro bom, entendeu? Então, eu estou fazendo uma convocação a vocês aí, vamos reafirmar nossas pautas. Eles perdem muito mais quando a gente vai pra cultura, que é um assunto que eles não sabem debater. Senão eles não estariam na rua, jogando terra nas estradas, pedindo, fazendo atos pró-democráticos, anti-democracia, tá ligado? É um negócio muito louco. Então, mano, é só isso que eu queria falar hoje no vlog. Convidar vocês pra isso, pra gente retomar isso, retomar a literatura, retomar os livros, os quadrinhos, as coisas que a gente sabe, né? No próximo vlog eu vou trazer um outro livro, com outra história. Fiquem comigo aí se vocês quiserem. O pessoal que só gosta de política também, obrigado, se ficou até agora. Valeu, foi importante. Mas, mano, esse vlog, ele tá liberto. Tá liberto. E eu deixei bem claro no último vlog que, ó, a gente tá liberto. Ah, mas vocês não vão questionar o governo Lula? Vamos, no pessoal, mano. Tem um pessoal dele ali, eu chamo no zap dele e tu mutou ele. Tem problema não, falo com o Boulos também, certo? Agora, mano, aqui com vocês, vamos se permitir esse desapego desse sistema ruim. Vamos falar de coisa boa? E quando for coisa ruim, vai ser nossa também, que vai ter livro ruim, hein? Tem quadro ruim, tem música ruim, certo? Mas, geralmente, já declarou o voto pro outro lado, não é pro nosso. Tá bom? Um grande abraço pra vocês. Tamo de volta.